Aventuarem com a banda sinfônica e interpretarem Saudades da Minha Terra. Aventuarem com a banda sinfônica e interpretarem Saudades da Minha Terra Aventuarem com a banda sinfônica e interpretarem Saudades da Minha Terra Aventuarem com a banda sinfônica e interpretarem Saudades da Minha Terra Por Nossa Senhora, meu ser tão querido Viva arrependido por ter te deixado Essa nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer bem Mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas Aos domingos e eu passear de canoa As lindas lagoas de águas cristalinas Em doce lembrança, aquelas festanças Onde tinham danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha, já te alegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nessa madrugada estarei de partida Pra terra querida que viveu nascer Já ouço sonhando O galo berrando, o iam copiando No escoecer A louva prateada, variando a estrada A relva molhada, deixa anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que eu nasci, lá quer morrer A louva prateada, variando a estrada A louva prateada, deixa anoitecer A louva prateada, variando a estrada A louva prateada, deixa anoitecer